Ei, você, sim, você mesmo, eu sei como se sente, não, não me olha assim, sabe bem do que estou falando, estou falando dessa dor aí, dessa cabecinha cansada, dessa sua tristeza e vontade de desistir, sabe, eu te entendo, não está fácil, nada está sendo fácil, e ninguém parece colaborar ou ao menos se importar, acha que não sei disso? Se engana, tenho tentado arrancar forças de onde não existe mais, essa dor, esse vazio, todo esse cansaço parece não ter fim, não sei o que te levou a esse estado, não sei o que te aconteceu durante todo esse tempo, mas quero que saiba que existem pessoas que assim como você, também querem pôr um fim nisso, muitas não conseguem, outras encontram um meio, que meio é esse? Tirar a própria vida, É algo radical sim, até entendo elas também, o objetivo do suicídio não é tirar a vida, mas sim acabar com aquela dor que as corroem por dentro, acontece que por dentro elas já se encontram mortas, você já pensou nisso? Já sim, várias e várias vezes, mas deixa eu te falar uma coisa, por mais que eu já tenha tentado, e por mais que eu ainda pense nisso, algumas vezes ainda existe dentro de mim, bem lá no fundo, Uma pontinha de esperança que tudo irá ficar bem, eu sei que não é fácil, e como sim, mas a palavra desistir nunca fez parte do meu dicionário, da minha vida, e é isso que eu quero que faça a partir de agora, risque, apague essa palavra do seu dicionário e da sua vida, Existem pessoas e coisas maravilhosas mundo afora esperando por você, vai lá, desfruta disso tudo, e depois vem aqui me contar das suas aventuras, e de como você conseguiu superar todo esse caos dentro de ti, quem sabe isso me ajude, quem sabe isso me dê motivação também.